Saiba quem são os suspeitos de mandar matar Marielle Franco João Francisco Inácio Brazão, o deputado Chiquinho Brazão, tem 62 anos e é o irmão do meio de outros dois políticos no Rio Empresário de postos de gasolina, Chiquinho foi vereador na Câmara Municipal do Rio pelo MDB por 12 anos Inclusive durante os dois primeiros anos do mandato da Marielle, quando foi assassinada Chiquinho nunca tinha sido citado no caso Marielle Já o irmão, Domingos Brazão, foi citado no caso desde o início das investigações Ele sempre negou o envolvimento com o crime Domingos Brazão é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Quando foi eleito em 2015, ele era réu em um processo de abuso de poder econômico e compra de votos Através de centros sociais da sua família na Zona Oeste do Rio Domingos Brazão também foi acusado e depois absolvido de um assassinato Que ele mesmo já admitiu ter cometido Em 2017, ele foi preso temporariamente em um desdobramento da Operação Lava Jato Brazão responde até hoje pela suspeita de integrar um suposto esquema criminoso Composto por membros do Tribunal de Contas para receber propina em cima de contratos do Estado Historicamente, a família Brazão tem um reduto eleitoral e político em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio Região dominada por grupos paramilitares O delegado Rivaldo Barbosa é suspeito de atrapalhar as investigações do caso Ele foi chefe da Polícia Civil do Rio e foi empossado no dia 13 de março de 2018 Um dia antes do assassinato da vereadora Rivaldo é graduado em Direito e também foi coordenador da Divisão de Homicídios